ó Jovanna Ser uma barra dessa daqui de um dia vai ser mó fácil Ô Gabi, pode se apresentar no canal Oi gente Eu tô aqui no canal da Larissa Essa também é a priminha dela Eu também tive que levar ela aqui Porque eu ia pegar no meu canal Essa fofulha Que bagunchinha Ela ama a Mimi A Mimi é a Mimi, tá gente? Chama a Mimi 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 Chama a Babi Babi Chama a mamãe Chama a Lala Yaya Chama a Babi Babi Chama a Jovanna Sisi Chama a Babi Babi Chama a Minnie MIMI Mimi Chama a Mimi Mimi Chama a Babi Deixa eu cheirei esse chunezinho Papi Chama a Babi Para Caraca Giovanna Chama a Babi Chama a Babi Gente, essa é a Mimi Essa é a nossa Mimi bonitinha Coitada da menina Olha a treta Vai, tu manda balançar as perninhas Tentói Tentói Ai, eu vou gravar pro meu vídeo, Giovana Oh, senhora da parecida Ei, postaram vídeos Olha, Giovana Hoje eu só queria falar um pouquinho Então, se inscreva no canal Se você se achou fofinho Se inscreva no canal Deixe o seu like E tchau Fala tchau, Gi Tchau Fala tchau, Gi Tchau De novo